Ofertas em dez vezes nos cartões, uma mais onze no crediário ou cinco por cento de desconto no Pix, tá lá na TVLAR. Smartphone Samsung Galaxy A15 4G, cento e vinte e oito gigas, dez de cento e quatro e noventa. Lavadora Brastemp, treze quilos, dez de cento e noventa e sete e noventa. Split Electrolux nove mil BTUs, dez de cento e sessenta e nove e noventa. Roupeiro, três portas, deslizantes, dez de noventa e nove e noventa. TVLAR, mudando com você.